No mundo das ações, Ricardo Penha vem trazer as novidades sobre empresas estatais e influências políticas. Muito boa noite. Semana foi boa para os ativos de risco no mundo todo, mas infelizmente o Brasil ficou um pouquinho de fora desse rali. A bolsa americana acabou subindo 1,2% na semana e o nosso Ibovespa sobe só 0,5%, mas ainda se sustentando acima dos 125 mil pontos. Falando de empresas estatais, tivemos notícias essa semana. Uma vinda da Petrobras que atualizou seu plano estratégico e aumenta o valor dos investimentos, que foi para 102 bilhões de dólares. E o copo cheio é que a empresa destina grande parte dos recursos para a área de exploração e produção, que é onde está o core business do negócio e onde ela, de fato, consegue ter claras vantagens competitivas. O copo vazio acaba ficando com investimentos em ativos que não são foco da companhia, como plantas de fertilizantes, por exemplo, que acabam abrindo espaço para ineficiências e eventuais corrupção. A segunda notícia veio de Minas Gerais, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entrou no jogo para tentar federalizar a CEMIG. A ideia é trocar as dívidas dos estados pelas estatais. Romeu Zema gostaria de privatizar, mas está parecendo que é politicamente inviável. As ações da CEMIG caíram mais de 10% essa semana. Por fim, o governo segue na missão de conseguir fechar as contas em 2024. O Haddad está negociando com o Congresso quatro medidas que poderiam render 67 bilhões de reais. Só que grande parte dessa receita não é recorrente. Isso geraria apenas uma insegurança jurídica. Olhando a relação executiva e legislativa, me parece bastante difícil a aprovação de medidas impopulares. Legenda Adriana Zanotto